Oi pessoal, eu estou aqui mais um dia, mais uma vez, para falar feliz dia do dentista, do cirurgião dentista nacional para todo mundo. E dizer que a gente está falando bastante na prevenção de câncer de mama, porque nós estamos no mês de outubro, outubro rosa. Mas que nós não devemos esquecer que a função do cirurgião dentista é a prevenção em doenças vocais. Então, para qualquer alteração, qualquer lesão, esse paciente deverá ser encaminhado ou tratado. O autoexame bucal é uma das formas de prevenção e o encaminhamento ou identificação das lesões é o melhor caminho que nós temos para trabalhar com saúde. Não esqueçam da prevenção em doenças vocais como forma de prevenir e deixar o paciente com a saúde geral em excelente estado. Um grande beijo e sucesso para todo mundo. Tchau!